Bom pessoal, estou aqui de volta com vocês e hoje a gente vai conversar sobre o que o Flávio Augusto determina, quais são os 7 hábitos de perdedores. Bom, eu estou até aqui com o meu celular porque é uma listinha e se você tiver com o seu resumo aí, se você já tiver lido, você vai ter se deparado já com ela, então você vai entender do que eu estou falando. Bom, o primeiro hábito de um perdedor é pedir pelo final de semana logo na segunda-feira. Eu acho um saco quando eu vejo diversas pessoas nas redes sociais pedindo, ai, acaba logo semana, acaba logo, eu quero logo minha sexta. Meu, a gente tem que ver a segunda-feira como uma oportunidade para a gente mudar o mundo, para a gente mudar as nossas vidas. É mais uma semana, vamos recebê-la com gratidão, com amor, para enfrentar esses 5 dias de produtividade. Tem gente que trabalha de sábado, de domingo, enfim, mas encara essa virada de chave como uma oportunidade para fazer tudo diferente. Não seja como um perdedor que o Flávio Augusto cita, esse cara que é rabugento, que odeia o final de domingo, que odeia a segunda-feira. Não, isso você vai acabar com essa sua mentalidade, se é que você já tem isso, mas se você não tiver, melhor ainda, porque segundo o Flávio Augusto, você não é um perdedor. O segundo hábito é detestar assumir compromissos, é uma sensação de independência imaginária. Então a gente, o perdedor no caso, ele evita todo o compromisso, seja de trabalho, pessoal, o cara não quer saber de nada, ele quer saber dos prazeres efêmeros que ele tem e para ele estar bom aquilo. O terceiro passo é tomar decisões através do medo de perder, ao invés do medo de ganhar. A quarta é a desistência. A quinta, autoafirmação para os fracassos. Às vezes a gente não consegue entregar o que a gente quer ali no começo do dia, quando a gente está fazendo o nosso planejamento, e está tudo bem. Não importa o quanto você produziu, mas sim, se você deu o seu máximo. Só que se você é aquele tipo de pessoa que, ah, quer saber, ontem eu já fiz tanto e hoje eu não preciso mais, esse é o hábito de um perdedor. Então toma cuidado, porque se você começar a se comportar assim, isso vai se tornar um hábito, vai se tornar frequente você dar desculpas para suas falhas, para os seus fracassos. A sexta é dependência emocional e não controlar os sentimentos. É muito difícil a gente ter o autocontrole. A gente não tem o controle de nada, mas a gente pode mudar nosso comportamento para interpretar diversas situações para que nós saímos por cima das desavenças e dos desentendimentos. E por fim, acreditar que a sorte é o único caminho para vencer. É muito comum a gente ouvir, ah, mas o Neymar, por exemplo, ele teve sorte, né? Ah, o cara é o jogador brasileiro melhor pago do mundo, mas foi por sorte. Foi por sorte mesmo? Então, acaba com isso. O cara teve que ralar para caramba. A gente pode até questionar se é justo a quantidade de dinheiro que ele recebe em comparação com outras profissões. A gente pode ter essa discussão, mas acreditar que é o único caminho, é a única fórmula, é um pensamento tolo. E toma cuidado com esses hábitos, com essa negatividade, porque isso pode te dominar. Você já ouviu falar que negatividade atrai negatividade? É verdade, o karma existe. Então, implanta uma semente de positividade, de produtividade na sua cabeça que a sua vida vai mudar para melhor. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Te vejo na próxima, um abraço e até mais.